Olá, sou o Vitor Hayashi, da Universidade de São Paulo, a USP, e juntamente com os co-autores Danilo Martins, Reginaldo Aracaki, Júlio Carlos Teixeira, Bruno Angélico e Fábio Hayashi, irei apresentar o trabalho colaborativo entre a USP e a Universidade Federal da BC, Laboratório Virtual com Dados Reais. Bom, como introdução, eu trago a questão que laboratórios são ferramentas essenciais para cursos de nível superior, porém, desde sempre exigem alto investimento em equipamentos e mão de obra, profissionais especializados, como técnicos e professores. Tivemos um desafio adicional, que é esse contexto de ensino remoto durante o distanciamento físico imposto pela Covid-19, onde nós tivemos até o acesso restrito à infraestrutura dos laboratórios, e ainda até vivenciamos essa questão. Outro ponto que vale a pena destacar é que o ensino de computação possui, sim, uma vertente prática, então, por exemplo, em cursos à distância é muito fácil encontrarmos exemplos de exercícios, por exemplo, com notebooks Python, que são totalmente integrados a esses cursos à distância. E sim, sabemos que laboratórios remotos podem ser uma solução, contudo, o que nós levantamos é que o potencial de escalar a solução de laboratório remoto incorre em um grande desafio, porque ele demanda investimentos em equipamentos e também a gestão de todos os equipamentos e da infraestrutura se torna, então, um grande desafio para os laboratórios remotos. Pensando nisso, nós pensamos na alternativa de laboratório virtual, e trazemos, então, alguma pesquisa da literatura, alguns trabalhos relacionados em relação a isso. Por exemplo, o laboratório virtual VPL é integrado ao ambiente Moodle e permite avaliação automática de exercícios com verificações adicionais contra a plágio. Outro trabalho de 2015 apresenta uma plataforma de baixo custo com laboratório de livre acesso, e aí o que é diferente é que tem código fonte aberto e também tem integração com o Moodle, porém ele é específico para disciplina de engenharia de controle, não seria para a parte de computação. Outro trabalho de 2017, ele apresenta um laboratório virtual interativo 3D, que possui suporte a experimentos colaborativos, estudantes e professores, que é o diferencial desse trabalho. E os autores destacam que ele possui menor relação custo-benefício comparado com o laboratório remoto. Então, tendo como base esses trabalhos e a motivação apresentados, nós apresentamos aqui o nosso objetivo. Primeiro, dois pontos que norteiam o nosso desenvolvimento foi, primeiro, o conjunto de dados e experimentos realizados, que seria um grande objetivo dessa ferramenta, seria então disponibilizado para os estudantes, não somente para os que fizeram as aulas de laboratório, experimentos daquela sessão, mas também para outros estudos. Ou seja, por exemplo, pesquisadores sabem as condições dos experimentos e podem realizar estudos históricos, simulações e análises. E, por outro lado, nós temos o catálogo de experimentos, onde as condições de realização prática para a obtenção desses dados também podem ser disponibilizadas para estudos e, principalmente, facilitando a replicação desses experimentos. Então, se de um lado nós temos os experimentos que podem ser replicáveis, nós temos o conjunto de dados desses experimentos, os dois, então, agindo para fazer uma plataforma de laboratório virtual. Mas ainda com dados reais. Bom, mais especificamente, o objetivo será criar uma ferramenta de código aberto, que deve, primeiro ponto, facilitar o acesso remoto ao laboratório oferecido a possibilidade de executar experimentos que alimentam uma base de dados em um ambiente de computação em nuvem, e, segundo ponto, disponibilizar os dados coletados em ambiente virtual interativo para a posterior análise pelos alunos. Então, seria o equivalente a um pós-laboratório, por exemplo. Na solução, nós utilizamos diversas ferramentas. Então, por exemplo, nós temos os dados coletados pelo experimento sendo armazenados no serviço de computação em nuvem, que nós usamos, por exemplo, o MongoDB. E também nós temos, como ferramenta de notebook Python, a plataforma ferramenta Google Colab. Para fazer a nossa interface, nós temos tanto a aplicação Flash, quanto a ferramenta de plantação Render. Isso tudo são soluções em nuvem. Na casa do aluno, nós precisamos, basicamente, de um computador, do professor também. E do laboratório, onde teriam, efetivamente, os equipamentos, onde esses dados experimentos são feitos. Na nossa solução, nós pegamos, então, o sensor de passagem, que seria o sensor para verificar a velocidade ali de um ventilador. Nós fizemos essa montagem no primeiro protótipo. Um conjunto de relés, que eles facilitam, então, o controle desse equipamento. E um módulo de internet das coisas, ESP32, que também está conectado a um sensor de corrente, para também tomarmos essa série de dados. Então, aqui nós podemos visualizar aqui nesse vídeo. Bom, primeiro, essa interface que nós criamos com o Arduino, que facilita a depuração em loco, quando você vai coletar esses dados. Nós temos, por exemplo, a amostragem, o nível de trigger, voos por divisão, enfim, diversos equipamentos de uma bancada normal, só que com baixo custo, devido a tudo ser feito com a ideia do Arduino, em código, realmente, com código aberto. E também dispondo de uma aplicação web para isso. Mas, lembrando, tudo com código aberto. Aqui nós temos o detalhe do equipamento, que foi mostrado nas fotos. Então, nós fizemos alguns testes com uma carga maior e sem carga. E a gente consegue ver essa diferença até da corrente no começo e da corrente no fim, que é a característica de um motor desse tipo. Bom, como exemplo de uso, nós podemos mostrar esse diagrama de sequência aqui, onde nós mostramos como nós automatizamos esse processo de coleta de dados. O motor do doutor, basicamente, ele é quem comanda a requisição para o módulo de internet das coisas. Tem todas essas requisições temporizadas e, depois, conforme ele foi recebendo esses dados do módulo de internet das coisas por um servidor web, ele vai colocando, então, na base de dados MongoDB, que é uma base de dados NoSQL. Bom, e aqui, depois de nós fazermos a coleta desses dados, nós temos, efetivamente, a análise. E aqui nós temos um exemplo da ferramenta de osciloscópio com a visualização, que nós temos na nossa interface web, onde o aluno pode, inclusive, ver a diferença entre um pico e outro. e também ajustar todos os parâmetros que nós vemos no ferramenta de osciloscópio da coleta. Ele também pode fazer a mesma coisa nessa ferramenta de posterior análise dos dados reais. Então, aqui a gente consegue dar uma olhada na interface web construída. Pode selecionar o tipo de experimento que é. Aqui só tem uma cara do laboratório de onde estaria o equipamento em si. Temos um vídeo mostrando como foi feita realmente essa partida do ventilador. E depois nós temos os dados, então, de corrente, de rotação bem visualizados aí. Então, o aluno pode interagir como se ele estivesse fazendo a visualização do osciloscópio em tempo real. Depois ele também pode aproximar, fazer o zoom aqui. Obter esses dados aqui em uma tabela, copiar e colar. Em uma outra ferramenta para fazer análise. Isso tudo a gente também fez uma análise no Jupyter Notebook na plataforma Google Colab. A gente consegue pegar ele a partir do banco de dados e analisar, por exemplo, a parte aqui da rotação para determinar a velocidade. Então, nós temos aqui duas séries. Primeira velocidade angular, a fase da rede elétrica, que tem uma periodicidade constante. E a corrente, que é o nosso dado de maior interesse, que ele é maior no começo e menor no final. Depois, tratando esses dados, a gente consegue ver derivar, por exemplo, a velocidade dele. A gente consegue ver quando ele começa a ter estabilidade na velocidade de rotação dele e ele consegue ver que é quando a corrente também entra na estabilidade. Fizemos também um experimento de clusterização, onde nós, basicamente, a partir da velocidade calculada, nós validamos se a velocidade rotulada manualmente por essa ferramenta automática, na verdade, pelo técnico que configura a ferramenta automática, se ela está correta. E a partir disso, a gente consegue ver que tem um, dois pontos aqui que estão fora do esperado. Bom, fizemos uma avaliação preliminar do portal. O questionário online foi aplicado com a ferramenta Google Forms. O total de participantes foi de 10 e o período de coleta foi de 5 dias. A instituição de ensino, a maioria são da USP e da UFBC, a maioria são estudantes. E, em uma avaliação subjetiva, grande parte deles atribuiu nota 4 ou 5 numa escala de 1 a 5 para o portal. E alguns comentários onde realmente foi mais rico esses resultados é a questão, então, de melhorar a responsividade da ferramenta, por exemplo, em celular e em computador. Melhoria da ferramenta de ajuda, que pode até ajudar a explicar como usar o portal. E, por fim, o último comentário que destaca a funcionalidade adicional de cálculo de diferença, que foi naquela interface do osciloscópio na análise posterior, mostrando que essa funcionalidade é de interesse de um aluno, pelo menos. Bom, como considerações finais, foi possível criar um laboratório virtual com dados reais obtidos com dispositivos IoT. Foi possível obter esses dados experimentos reais, fazer uma automação na coleta desses dados com esse dispositivo de internet das coisas, armazenados num ambiente computacional em nuvem e disponibilizados para análise para facilitar, então, que essa ferramenta de laboratório virtual possa ser escalada para diversos alunos. E o que nós destacamos aqui é que, principalmente, é padrão aberto. Essa ferramenta toda está disponível em formato no GitHub, então, para facilitar a replicação e uso por quem interessar. Em trabalhos futuros, nós destacamos a integração com o sistema Moodle, a possibilidade de integração com o mecanismo de ajuda, como já foi citado, e também o teste de usabilidade com pelo menos 15 usuários, e também com parâmetros além da métrica de satisfação subjetiva, que foi um pouquinho que a gente fez com um número muito reduzido de usuários. Muito obrigado.